Realmente foi um caso que chocou diante da violência empregada pelo autor e com base nisso nós persistimos desde o princípio com o objetivo de solucionar esse caso que era bastante complexo, difícil, tanto que demorou um ano para ser solucionado, mas felizmente com a ajuda da população tivemos a informação do nome do autor, fomos trabalhando e conseguimos chegar até ele que confessou o crime. O autor estava escondido em algum lugar e por causa desse crime ou a polícia não constata isso? Nós acreditamos que a ida dele até Vila Valério seja sim com a finalidade de dificultar a sua localização em prisão. É uma medida já comum entre os criminosos que praticam crime em um local e se evadem para outro município a fim de se esconder e dificultar, mas isso não foi o bastante para evitar que ele fosse preso. Quando foi preso no depoimento dele, o que ele falou? O que ele usa como justificativa para ter cometido essa atrocidade? Após ser preso, ele notou que as provas eram bem contundentes contra ele, que não havia muito o que se fazer, como sair fora das provas produzidas. Então não teve outra alternativa se não confessar o crime. E como ele confessa, ele procurou uma tese de defesa, que lhe fosse conveniente e alegou que quando ele tinha 9 anos, ou seja, mais de 10 anos atrás, a vítima teria tentado molestar. Razão pela qual ele teria guardado um mago por todo esse tempo e na data do crime, na oportunidade que ele teve, ele executou. A vítima teria molestado o acusado há um bom tempo antes disso acontecer, quando ainda era jovem? Como é que foi? Como eu falei, isso é a tese que o autor criou para sua defesa. Ele alega que há 10 anos atrás a vítima teria tentado molestar. Razão pela qual, no ano passado, na primeira opinião que ele teve, ele assassinou a vítima com a brutalidade que todos viram. Nesse caso, como é que o senhor finaliza o inquérito, delegado? O senhor leva em consideração a brutalidade, a morte mais a brutalidade? Como é que está finalizado o inquérito e para onde foi levado? Sim, além do homicídio qualificado, que o autor foi indiciado, ele também foi qualificado pelo crime de vilipêndio ao cadáver. Porque ele não só matou, como praticou atos em desprezo ao corpo da vítima. E o inquérito já foi concluído, relatado e solicitado que o autor permaneça preso. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e esperamos que eles deem prosseguimento ao caso. Foi mais um caso de resposta para a comunidade. A comunidade acredita muito no trabalho da polícia, o trabalho que vem sendo feito. Como é que é para o senhor estar dando essas informações, muito embora o crime aconteça? É, nós não esquecemos do crime, né? Muitas vezes, já passou um ano, eu acredito que esse fato já estava apagado na memória da maioria da população, que na época ouviu e se chocou, mas nós não esquecemos e vamos atrás. E temos certeza de que ninguém passará impune aqui em Linhares. Muitas vezes, vamos lá.